Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O estado do Pará registrou 152 casos de trabalho infantil em 2015. Primeiro encontro estadual das comunidades quilombolas e populações tradicionais acontecem no Pará. Rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas quer atender jovens em situação de vulnerabilidade social. Como deve ser os cuidados com o tratamento e manuseio da água com fins comerciais. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho da cantora Liege. Hoje é sexta-feira, 1º de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trabalho infantil. O estado do Pará registrou 152 casos de trabalho infantil em 2015. Belém lidera um ranking de municípios com maior número de casos. Entre as piores formas de trabalho está o serviço doméstico. Belém, Santarém, Ananindeua, Cametá e Marabá são os municípios com maior número de casos de trabalho infantil do estado do Pará. Entre as formas mais frequentes de trabalho infantil está o trabalho doméstico. Os casos mais recorrentes são nas atividades de lavar jato, borracharia, oficina mecânica. São atividades que fazem parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Mas é importante ressaltar também que de acordo com os dados do IBGE, no censo de 2010, que foi o último censo, são recorrentes também ao trabalho infantil nas atividades do comércio, serviço doméstico, agricultura e pecuária. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações a fim de melhorar essa realidade. O Ministério do Trabalho fiscaliza tanto o setor informal quanto o setor formal. Então, constatando uma situação de trabalho infantil, o auditor fiscal notifica o empregador a efetuar o imediato afastamento daquela criança ou do adolescente e notifica também para que o empregador pague as verbas recisórias relativo àquele período trabalhado. O empregador também recebe um auto de infração. Encerrada aquela fiscalização, o auditor fiscal encaminha aquelas informações para os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha como meta até este ano erradicar as piores formas de trabalho infantil, um objetivo que não conseguiu alcançar. Denúncias, né? Dificilmente as denúncias são feitas. Quando elas chegam, faltam informações. Outro problema também, falta de sensibilização da população, porque muitos acreditam que o trabalho, ele não é nocivo para aquela criança ou adolescente. Ou seja, o problema, ele já se naturalizou. Então, quando a gente vai fiscalizar, tem sempre a população que está em volta, o empregador, ele é contra a nossa atividade. Outra dificuldade também é o número de auditores, que cada vez está reduzindo. Então, dificulta mais a gente atender a demanda. Para mudar essa realidade, são necessárias denúncias e diversas outras ações. Alternativas, por exemplo, como políticas públicas incentivando a educação, atividades no contraturno, criação de creche, inserção cada vez maior no programa de aprendizagem. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou diretamente no prédio do Ministério do Trabalho, por exemplo, na Rua Barbosa, diretamente no protocolo ou nas gerências. Aí, diretamente no protocolo pode ser feita a denúncia. O trânsito na Avenida Marquer de Herval, entre as travessas Barão do Triunfo e Mauriti, no bairro da Pedreira, está interditada em virtude de trabalhos de drenagem. A interrupção ocorre somente no sentido bairro centro. Agentes da CEMOB estão no local para a orientação dos motoristas. No local, está sendo feita escavações para recuperar a rede de drenagem que se rompeu. O serviço está sendo executado de forma emergencial para garantir a segurança de quem utiliza a via. A expectativa é concluir os serviços e liberar o trânsito durante o período da tarde. E, de acordo com a CEMOB, as linhas de ônibus que atendem o bairro da Pedreira estão sendo desviadas provisoriamente. Um dos graves problemas sociais diz respeito à legitimidade das terras de quilombos Para atender os pedidos e discutir sobre as dificuldades enfrentadas por essas comunidades, a Federação Quilombola do Estado do Pará realiza, agora em abril, o primeiro encontro estadual das comunidades quilombolas e populações tradicionais. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril. Mas, para falar um pouco mais sobre ele, está aqui ao meu lado o Paulo Oliveira, que é presidente da Federação dos Quilombolas do Estado do Pará. Obrigada, Paulo, por conversar conosco. Para a gente começar, queria que você falasse a principal missão das associações que lutam em prol dos quilombolas. Defesa do seu território. Primeira coisa, são seus territórios conquistados. Segundo, é a organização das comunidades, para que elas possam receber os recursos provenientes da União, através do programa Brasil Quilombola, que é disposto pela Secretaria Nacional de Políticas da Igualdade Racial, a qual traz benefício a todas as comunidades do Brasil. Por isso que resolveram fazer esse primeiro encontro, que é para justamente dar visibilidade e discutir as dificuldades que eles enfrentam. É, e também dar conhecimento. A grande maioria das comunidades quilombolas do Estado do Pará desconhece os seus direitos e dá forma de captar esses recursos. Então, a Federação veio e está aberta para receber essas comunidades, orientar e executar esses programas através do governo federal. Agora, é o primeiro encontro. Como é que vocês chegaram à conclusão de que o Estado precisava de um evento como esse? Pelo clamor das comunidades, pelo clamor das bases. As comunidades se sentem abandonadas, desprovidas de apoio. E a ausência do Estado. Essa foi a maior causa. Por isso, nós estamos chamando esse primeiro encontro para que as comunidades confirmem, na presença das autoridades, na presença do Ministério Público, da governança do Estado, dos próprios ministros que estão confirmados a vir de Brasília, essa situação. E tragam uma solução plausível às nossas comunidades quilombolas. Agora, a participação é livre no encontro, mas quem quiser, como é que tem que fazer? Através do site federaçãoquilomboladopará.gmail.com, ali tem uma ficha de inscrição, tem o convite, a pessoa pode acessar. O Dr. Cleito Aragão envia a ficha, a pessoa preenche, retorna e automaticamente está inscrita, mas todos podem participar. Esses inscritos dão direito à alimentação e hospedagem e mais à participação nos debates. Certo, Paulo. Então, eu queria que você fizesse um convite para a população participar desse primeiro encontro. Olha, é importante, é grande a importância de participação de todas as comunidades. Venham todos, vamos discutir, tá? Vamos levar ao conhecimento das autoridades a dificuldade que você está passando aí no interior, seja onde você estiver. Venha, participe conosco, tá? Vamos assinar a carta quilombola do estado do Pará e vamos pedir as providências, tá? Daquele clamor que você está hoje sofrendo, aquela dificuldade que você está sofrendo. Traga para nós, vamos colocar no documento, eu sei que junto com o Ministério Público Federal, tá? Levaremos ao conhecimento das autoridades em Brasília e eu tenho certeza que teremos uma solução plausível. Tá certo, então. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Lembrando que o evento acontece de 21 a 23 de abril, na Ilha do Marajol. Tâmela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O ato em defesa à democracia e, contrário ao impeachment da presidente Dilma, Rousseff reuniu 30 mil pessoas nesta quinta-feira aqui em Belém, de acordo com a organização. A marcha teve a data escolhida em alusão ao golpe militar realizado em 1964 aqui no Brasil. Os manifestantes se concentraram na Praça do Operário, bairro de São Brás, e por volta das 19h, a marcha começou. E a própria marcha terminou na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, por volta das 8h30 da noite. No local, aconteceram shows de artistas regionais. A Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos lançou um projeto com alunos de três escolas aqui de Belém e Ananideua, com a finalidade de contribuir no processo de cidadania desses alunos da Rede Pública de Ensino e promover a consolidação da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, para falar um pouco mais sobre o projeto Direitos Humanos em Cena, a gente conversa agora com a Janete Gomes, que é assistente social da CGU-DH. Obrigada, Janete, por conversar conosco. Qual é o principal objetivo desse projeto que vocês lançaram agora, esse mês de março? É trabalhar com os adolescentes disseminando informações através da arte cinematográfica para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Agora, mas como é que vai ser feito esse projeto na prática dentro das escolas? É, a gente vai trabalhar durante o ano letivo das escolas. Já iniciamos hoje, inclusive, na semana pedagógica de uma das escolas que foram escolhidas. Vamos ficar até dezembro e durante o ano vamos levar sete temáticas que estão transversais ao tema do tráfico de pessoas e aos direitos humanos e vamos trabalhar com os equipamentos que tem dentro da escola, porque a ideia é trabalhar o potencial que essa escola tem. Rádio escola, jornais, o blog, se tem grupo de teatro, se tem grupo de danças, com os adolescentes. Então, através do potencial que a escola tem, a gente vai levar o debate, rodas de conversas e as sessões de cinema. Agora, além da CEJUDH, quais são os outros órgãos envolvidos e como é que eles vão fazer essa parceria com vocês? A gente já realizou uma reunião, vai ter outra reunião e já está firmada a parceria com o FPA, por exemplo, através da Faculdade de Psicologia. A gente já tem uma previsão de fazer também com a Escola de Teatro e Dança da UFPA. Aí nós temos a Segurança Pública através da DAVE, a gente tem a Delegacia da Polícia Federal, a gente tem o pessoal da CEAS-TESA, Secretaria de Assistência, Emprego e Trabalho. Nós temos o pessoal do PROPAZ, que está junto com a gente também. A SEDUC, que é a principal parceira. E a gente está fazendo outras reuniões de articulações. Temos também a Sociedade Civil, como a Só Direitos, a Unipop, que também estão dando apoio para a gente. Agora, Janete, esse é um projeto piloto, mas tem planos de expansão para outras escolas do Estado? A ideia é que a partir da avaliação do projeto no final, verificando os pontos positivos, negativos, o que deu certo é justamente a gente ir para outras escolas, porque eles serem protagonistas dentro da escola, trabalhando os equipamentos que já existem para a gente poder passar para outras escolas. Não ficar apenas nela, mas a gente pretende expandir no futuro, sim, a partir das avaliações que a gente pretende fazer depois que o projeto acabar. Agora, é importante, Janete, ter projetos como esse justamente para chamar a atenção dos direitos humanos, que é um assunto que está cada vez mais pautado hoje em dia, né? Com certeza, e trabalhar com os adolescentes, porque dentro dos dados que a gente tem na Secretaria, a gente percebeu que vem aumentando o índice na faixa etária entre 15 e 18 anos desse adolescente. Então, a ideia é trabalhar justamente com eles e, ao máximo, trabalhar essas linguagens artísticas para chamar a atenção dos adolescentes para eles poderem se envolver e passar para outros alunos dentro da escola também. Tá certo, então, obrigada, Janete, pelas suas informações. Marcos, é com você. E agora nós vamos falar sobre a vacinação antirrábica, que acontece amanhã, sábado, das 8 às 14 horas, em Jiparaná, cidade que fica a 370 quilômetros da capital Porto Velho. São quatro pontos de vacinação que estarão oferecendo as vacinas gratuitas para cãs e gatos na zona urbana do município. A vacinação é realizada pela Divisão Centro de Controle de Zoonose e atenderá o primeiro distrito. Esta fase intensificada da campanha, que foi realizada em novembro de 2015, assim como todos os animais que foram vacinados na época, devem ser imunizados mais uma vez. O crescente índice de jovens envolvidos com o alcoolismo, o tráfico de drogas e a prostituição é uma preocupação da Igreja e das autoridades na região da Ilha do Marajó, aqui no Pará. Diante do quadro, a Federação das Comunidades Quilombolas e Populações Tradicionais do Estado do Pará desenvolve o projeto Resgatando Vidas, em parceria do Tribunal de Justiça do Pará e o Ministério Público do Estado. O objetivo é atender jovens de 12 a 17 anos, negros e também os de baixa renda, através de atividades sócio-educativas. O polo será na cidade de Salvaterra, cidade onde haverá o desenvolvimento de uma horta com atividades profissionalizantes, além de culturais e esportivas. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, é só enviar para nós a sua sugestão de reportagem ou entrevista pelo WhatsApp 9 8802 3444, 9 8802 3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição como deve ser os cuidados com o tratamento e manuseio da água com fins comerciais. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho da cantora Liege. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando do consumo da água mineral, que é uma das mais consumidas no mundo. Esse consumo chegou a mais de 20% aqui no Brasil. Aqui na região metropolitana de Belém, uma fiscalização constatou diversas irregularidades. No total, 600 galões de duas empresas foram destruídos. Na reportagem de hoje, você vai acompanhar como deve ser os cuidados com o tratamento e manuseio da água com fins comerciais. O Brasil está em quarto lugar no ranking dos países que mais consomem água engarrafada. Em 2014, esse consumo chegou a 20%. Isso por causa da preocupação da população com a qualidade de vida. Aqui no Pará, a Divisão de Controle da Qualidade de Alimentos da CESPA informou que há algumas dificuldades em relação à comercialização dessas águas. A população deve entender bem que existem dois tipos de águas comercializadas no estado do Pará, que é a água mineral e a água de sinal de sais. É necessário que o consumidor leia a rotulagem no momento em que for consumir essa água. Porque o que está acontecendo? Muita gente vendendo água mineral, vendendo água de sinal de sais, se passando por água mineral. Por ser mineral, o consumidor precisa estar atento no armazenamento da água antes de comprá-la, pois isso pode gerar problemas de saúde. As águas minerais, elas são todas licenciadas pela Vigilância Sanitária. Essas águas, elas devem, principalmente na hora de você comprar a água, ela não deve estar exporta ao sol, ao ar quente. Por quê? Vai influenciar na proliferação de alguns tipos de algas. Que isso é prejudiciar a saúde. Nos pontos de comercialização dessas águas, o PROCON e a Vigilância Sanitária Municipal estão fazendo esse controle, essas fiscalizações. Essas marcas que foram, essas indústrias que foram interditadas, a água está sendo toda recolhida para a Vigilância Sanitária inutilizada. Em casa, é preciso também ter cuidado no manejo da água mineral. Antes de ingeri-la, é importante fazer a limpeza com água corrente, tirar o lacre e a tampa. O garrafão também pode ser limpo com álcool sem precisar enxaguar. Além disso, a limpeza do filtro é fundamental. Em casa, verificar sempre se o bebedouro está higienizado, higienizar a boca do garrafão, aquela parte que fica em contato com o bebedouro. Isso é importante também para evitar a presença de contaminações. É importante que o consumidor fique atento ao rótulo, pois nele também vem escrito o prazo de validade do produto, que não pode ser ingerido após o vencimento. Além disso, a população também pode denunciar ao PROCON os pontos de vendas que comercializaram as águas minerais vencidas. Existem 22 indústrias de água com adicional de sais e 15 de água mineral no estado do Pará, além dos pontos de vendas. Os órgãos fazem a fiscalização periódica para autuar irregularidades. Nos pontos de comercialização dessas águas, o PROCON e a Vigilância Sanitária Municipal estão fazendo esse controle, essas fiscalizações. Essas indústrias que foram interditadas, a água está sendo toda recolhida para a Vigilância Sanitária inutilizada. Quando há uma regularidade, principalmente quando não tem licença de funcionamento, ela é autuada e fechada. E nas águas minerais, a equipe está coletando amostras para análise, para verificar a qualidade sanitária do produto. O Ministério Público do Estado do Pará se reúne com representantes de empresas suspeitas de manter um depósito irregular de lixo tóxico no município de Ulianópolis, no sudoeste, aliás, no sudeste do estado. O encontro faz parte do inquérito civil instalado para apurar a situação. A reunião acontece no auditório das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude em Ulianópolis, aqui no Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Cametá, nordeste paraense, o sol deve aparecer entre nuvens durante o final de semana com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 23 graus com a máxima de 30. Em Tucuruí, sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de chuva durante este final de semana. A temperatura mínima deve chegar a 24 graus com a máxima de 29. Já em Rio Branco, capital do Acre, o final de semana será de tempo fechado com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 34. No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e um dado preocupante. Mais de 640 milhões de pessoas no mundo têm o peso de obesas e o planeta tem mais pessoas acima do que abaixo do peso, de acordo com uma análise das tendências globais do Índice de Massa Corporal, o IMC. Um aumento alarmante nas taxas de obesidade nos últimos 40 anos significa que o número de pessoas com o IMC maior que 30, aumentados de 105 milhões em 1975 para 641 milhões em 2014, foi o que constatou o estudo. A pesquisa publicada ontem no periódico médico The Lancelot envolveu a Organização Mundial de Saúde e mais de 700 pesquisadores em todo o mundo. O estudo analisou informações sobre peso e altura de quase 20 milhões de adultos de 186 países. E agora vamos falar de um projeto que contribui para a formação musical de estudantes e oportunizam sua capacitação. O projeto Música e Cidadania é desenvolvido pela Fundação Carlos Gomes em parceria com ONGs e entidades sociais. Decentraliza a formação musical do Instituto para os bairros de Belém. Atualmente possui cinco polos, um deles no bairro do Bengui, onde funciona desde 2009. A aula pede concentração. Para começar, um pouco de aquecimento. O violão fica no colo e eles começam a exercitar as mãos e os dedos. Agora é só seguir a orientação do professor. E eles são obedientes. Aqui estão crianças e adolescentes apaixonados por música e que encontram no projeto uma oportunidade. Porque o meu objetivo, né, desde criança, é aprender a tocar, né, violão. Foi desde criança eu tinha essa vontade. Eu falava, pai, eu quero tocar violão. Aí o papai descobriu, né, que tinha esse curso aqui no Imaús. Ele me colocou e foi o meu sonho. O objetivo do projeto é descentralizar o ensino musical e proporcionar a inclusão de crianças e adolescentes que moram em bairros distantes da cidade. O projeto Música e Cidadania atua em diversos bairros de Belém. Aqui no Bengui, ele acontece na República de Imaús. E atualmente atende 180 crianças e adolescentes dos 8 aos 17 anos. A gente realiza esse projeto com o objetivo de aproximar os alunos das comunidades com a realidade do conservatório. Então, a gente realiza aulas de música em vários bairros da cidade, Cabanage, Coraci, Jurunas também, e aqui no Bengui. Para dar acesso a essas crianças que eles tenham a possibilidade de ingressar no futuro na Fundação Carlos Gomes como alunos, ingressar no curso técnico. Um dos focos de aprendizado são músicas regionais, como o Irapuru de Valdemar Henrique, que já é até pedido pelos alunos. Já, um ano passado, eu já sabia. Aí eu fazia um ano atrás, de tarde. Aí eu sempre gostei do violão, aí eu pedia para o professor e eu já tinha alguma. Aí eu pedi, aí eu pedi para o professor uma. O violão desperta o amor pela música e também por outros instrumentos. Quem vem para cá tão cedo pela manhã, vem com prazer. Gosto, eu sempre quis vir para cá. Teclado, violão, violino. Meu sonho é fazer música. Eu gosto de piano. O projeto tem uma responsabilidade social muito grande, somada ao trabalho do movimento de Emmaus, que luta para garantir o direito de crianças e adolescentes. Com certeza, a gente sabe que o povo sem cultura é povo sem memória, sem educação, então a gente precisa investir na cultura. Então, é visando esse investimento na cultura, na dignidade das crianças e dos adolescentes, que a gente acredita nessa parceria da Fundação Carlos Gomes, através do projeto Música e Cidadania. Trabalhar com tantos sonhos requer responsabilidade e dedicação. Pode parecer difícil, mas o envolvimento de todos é bom tanto para quem aprende, quanto para quem ensina. E a música na vida dessas pessoas é mais que som, é possibilidade. Sim, aqui no movimento de Emmaus eu fiz muita amizade, e principalmente eu fiz muitos amigos, porque aqui é rodeado de amigos e parceiros que ajudam a gente. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. As vésperas de completar 104 anos de funcionamento, o mais antigo cinema em atividade no Brasil terá programação especial até o dia 13 de abril. Será uma homenagem ao diretor brasileiro Pena Filho. O público poderá conferir filmes que contam a história de personagens que o diretor considerava excluídos da história brasileira, como índios e garimpeiros. A programação inicia às 6 da tarde e tem entrada franca. Até o próximo dia 8 de abril pode ser conferida a exposição coletiva de todas as maneiras. Uma exposição em homenagem aos 400 anos de Belém. O horário de funcionamento para visitas é de 3 da tarde às 8 horas da noite. A entrada é franca. Nesta sexta-feira, o Espaço Cultural Apoena recebe o show Mestres e Mestras do Carimbó do Pará Somos Todos Patrimônio. Hoje reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Toda a renda do show será destinada para a Campanha do Carimbó, um movimento cultural e social criado pelos próprios mestres e comunidades carimboseiras de vários municípios paraenses. O show tem início às 10 horas da noite. Com 10 anos de carreira, ela tem a proposta de fazer uma MPB contemporânea na capital. Na última semana, a cantora paraense Liege lançou seu mais novo EP, chamado Filho de Gal. Ela é a nossa convidada do bate-papo musical desta sexta-feira. A influência familiar foi um papel fundamental na hora da Liege escolher a carreira. Por isso que ela é a nossa convidada especial de hoje aqui do bate-papo musical. Obrigada, Liege, por conversar conosco. Conta essa história. Tudo começou no teu seio familiar, né? Pois é. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar dando entrevista para vocês. A TV Nazaré já me acolhe há um tempo. Muito obrigada por essa oportunidade de novo. E sim, o meu avô foi o pioneiro na instalação de rádio Cipós no interior, onde veiculava os reclames e tudo. E quem gravava primeiramente, a primeira locutora, foi a minha mãe. E a minha avó, a esposa dele, é musicista, até hoje tem 90 anos, toca violão, cavaquinho, piano. Meu irmão compõe, toca violão, então não tinha realmente como fugir. Agora tu também é compositora. Então, desde os 11 anos, está nessa de compor música, né? Começaste bem nova. Sim, comecei com 11 anos de idade, já tinha um interesse musical desde os 4, já cantava, mas como compositora, fazendo a minha primeira canção mesmo, foi com 11 anos de idade. Quais são as tuas inspirações na hora de compor? Pois é, eu tenho o Milton Nascimento como uma grande referência para mim, que é essa história de contar histórias cantando. Então, as minhas composições, elas passeiam muito por narrativas. Então, cada música conta uma historinha, independente do tema, ela tem uma narrativa, tem um tempo cronológico, e é algo que eu me inspiro muito no Milton, mas não só nele. No Lenine, Paulinho Mosca, enfim, Tulipa Ruiz, da Nova Geração, eu bebo de muitas fontes. Tem a força de sanção, tem na Maria e no João, vem com o tempo e com ele vai, nasce em um, no outro cai, na Tereza, na Betânia, na Lupita, na Diana, Cabelo bom é cabelo seu, mesmo se ele desapareceu. Para a Liege, ela começou a carreira com a MPB, e hoje tu se identifica como uma MPB contemporânea. Explica isso daí. Pois é, eu tenho 10 anos de carreira, comecei como muitos artistas da terra no barzinho, tocando, fazendo voz e violão, e inclusive uma das minhas convidadas para o show de lançamento do disco foi a Lia Sofia, que também, assim como eu, começou no barzinho, fazendo voz e violão, e é uma pessoa que me inspira muito, que tem muito a ver com a minha história. E quando eu me vi compositora, eu vi que já não cabia mais nessa definição. Então, é uma MPB contemporânea, porque pode ser o que ela quiser. Pode ser girassós, que mistura carimbó com rock, pode ser cabelo, que não tem uma definição melódica para se rotular. Então, eu não quero que o meu trabalho caiba em um rótulo. Então, se for para pelo menos definir que seja uma MPB contemporânea, que pode ser o que ela quiser. Desapegue tanto, desamarre e deixe o bicho solto, não reclame, eu garanto, cabelo cresce, desapegue, deixe ele voar com seu coração, deixe ele voar, cabelo cresce, desapegue. Você lançou o EP Filho de Gal, que é o teu mais novo trabalho, né? Isso, o EP Filho de Gal é o meu cartão de visita. A gente conseguiu, a gente colocou na nossa cabeça essa proposta de apresentar um artista. O que esse artista pode ser interessante, o que ele é capaz de fazer. Então, a gente misturou quatro músicas bem diferentes entre si, com uma falando de amor, outra misturando carimbó com rock, outra sendo mais política, mais incisiva. Enfim, tem uma linha de composição que vai brincando com os estereótipos, contra o preconceito e etc. Mas, melodicamente, ele consegue apresentar o que eu gosto de fazer no meu trabalho, que é fazer essa mistura de ritmos e essa liberdade de fazer a composição melodicamente. Não está amarrada a nenhum estilo. Agora, como a gente pode conhecer mais o trabalho da Liege? Pois é, o meu site está aí disponível para todo mundo. É o www.liegemusica.com.br Lá ele linka vocês para todas as minhas redes. Instagram, Facebook, YouTube. E aí, linka para o disco, para você ouvir online, porque ele é um disco digital. Então, são só quatro músicas. Ele foi lançado digitalmente. Então, ele está em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud. Então, é só você ir lá no site que ele vai remeter para cada um link. É só curtir e compartilhar à vontade. Após o lançamento do Filho de Gal, quais são os teus próximos planos? Pois é, a gente está distribuindo esse EP. Nosso foco, eu pretendo trabalhar muito com festivais de música, dentro e fora do Brasil. Então, a gente está distribuindo esse EP, tentando vários editais de incentivo à cultura para fazer um CD. Então, agora a gente vai malhar esse EP aí, fazer show com ele, apresentar esse EP em outros lugares. Estamos fazendo vários contatos pelo Brasil para ver se a gente consegue levar esse trabalho. E vender o produto com o EP, né? O EP vai ser a nossa porta de entrada. Certo, então, obrigada, Eliege, por participar do nosso bate-papo. Sucesso para você. Ah, muito obrigada. Um beijo para todo mundo da TV Nazaré. Mais uma vez me recebendo. Até a próxima. Tá certo, obrigada. E se você gostou desse bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o nosso Facebook ou o portal Nazaré. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira.